Ei, gente! Ih, vai tomar banho! Ih, o Grandpa vai tomar banho, gente! Ele abriu o banho! Uuuuh, galera! Aqui é a Hale e fazemos um game assustador pra vocês, meu povo! Hoje eu tô aqui pra fazer uma experiência muito louca, onde eu vou seguir o Grandpa, não é a Granny, é o Grandpa, no Granny 1, que ele tá na casa da Granny 1, 1.8, hein, galera? É isso mesmo! Hoje eu vim aqui pra seguir o Grandpa no Granny 1.8. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu tô no Granny Revamp, onde a gente tem a opção, vou tirar do impossível, né, não sou trouxa, vou deixar no Easy, Vou vir aqui na Extra Options, vou tirar a Granny e vou deixar só o Grandpa com a bengala, que fica mais fácil pra mim, beleza? E o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar seguir o Grandpa pra ver a rotina dele nessa casa 1.8, porque a gente já viu a rotina dele no capítulo 2 e no capítulo 3, que são casas que são dele. Mas e essa casa aqui, que é só da Granny? Como é que ele vai... O que que ele vai tá fazendo nessa casa? Então, galera, eu já vou deixando de palavra secreta, rotina, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem rotina vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou rotina? Bora pro game! Bom, gente, a primeira coisa, o nosso primeiro objetivo aqui é achar o Grandpa. Eu tenho quase certeza, quase, tá? Ué, por que que tá escuro? Será que não saiu pro Easy, gente? Eu tenho quase certeza que ele... Eita, gente, acho que eu coloquei no... Agora tô na dúvida, hein? Será que tá no Impossível? Será que não foi pro Easy? Não, coloquei no Easy sim, mas deve tá no Darker, de alguma forma. Vamos lá, galera! Eu vou tentar seguir ele. E eu vim por aqui, porque normalmente ele spawna aqui. Tô achando estranho essa escuridão. Deixa eu começar de novo, gente. Vou pôr no main menu. Deixa eu ver se tá Darker. Ah, tá. Eu vou tirar a escuridão pra gente poder ver ele melhor, né, gente? Senão, como é que a gente vai ver ele melhor? Tirei ali o Darker, que é a escuridão. Voltei aqui, tudo certinho. Ok, bora lá. Pra gente poder seguir ele, a gente precisa tá vendo ele melhor, né? E pelo que eu sei, assim, pela minha experiência, que é pouca aqui no Granny Revamp, parece que o Grandpa spawna ali naquela parte do corvo. Por isso que eu tava querendo ir pra lá, entendeu? Porque se eu for de frente, eu vou tá de frente com ele. Mas se eu for de costas, se eu for por aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir ver ele, pegar ele de início. Beleza, galera? Então, bora. Agora tá melhor. Agora a gente tá enxergando. Agora a situação tá sussa. E a gente vai tentar encontrar o Grandpa. Pra pegar ele de costas, assim. Ele não pode virar e ver a gente, né? Senão, vai atrapalhar da gente ver a rotina dele. Eu acho que ele vem daqui. Eu tenho quase certeza. Não tô vendo ele. Ele não tá aqui. Opa, aqui tá aberto. Tá vendo, gente? Com certeza. Ó, tá balançando ainda. Ele tá por aqui. Será que ele subiu ou será que ele desceu? Vamos ver se ele subiu. Ele passou aqui, gente. Tava tudo balançando. Ih, ele desceu. A gente vai dar de cara com ele, provavelmente. Provavelmente. Ele deve tá aqui, ó. Ué. Não. Cadê esse senhor, gente? Ele tinha acabado de passar por aqui. Porque ainda tava balançando, gente. Aqui tava aberto. Onde será que ele foi se ele tá tudo fechado? A gente precisa achar ele pra começar a experiência de seguir ele, né? Não tô vendo. Cadê você, Grandpa? Gente, cadê ele? Cadê? Tô vendo, não. Eita, Lelê. Não vai ser uma experiência fácil. Será que ele tá na garagem? Acho que ele deve tá aqui, hein? Vamos ver. Ai, tô nervosa. Ai, meu Deus. Ele me viu. Ok, ok. Vamos sair correndo. Se esconder. Vou me esconder aqui atrás da porta. E aí a gente espera pra ver pra onde ele vai. Vamos ver. Ai, ô, Grandpa. Faz sua rotina aí, amigo. Eu vou dar a volta, que a gente tá bem mais rápido. E aí a gente consegue vir atrás dele, ok? Provavelmente agora a gente vai ver ele de costas. Vamos ver. Ai, mas como é que ele tá me vendo? Meu Deus do céu. Não tá fácil, não. Eu tenho que ir mais devagar, gente. Eu não sei se tô fazendo barulho. Ó, agora eu vou devagarzinho aqui. Olha lá, olha lá. Ele tá ali. Vamos devagar. Pra gente poder ver a rotina dele. A gente tem que dar uma certa distância. Vamos ver. Acho que ele foi pra garagem, hein? Foi. Olha lá. Ah, ele me viu. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Eu vou esperar ele subir e a gente segue ele. Gente, gente, tá difícil espionar o Grandpa. Ele tá muito esperto. Ó. Vamos esperar ele dar as costas. E aí a gente começa a seguir ele com calma, beleza? Bora lá. Ah, sai reclamando pra lá. Eita, o que ele foi fazer ali naquele canto? Grandpa, Grandpa. Tu vai entrar dentro do armário, Grandpa? Gente do céu. Vai, vai, Grampita. Vamos ver pra onde ele foi agora. Desceu, hein? Desceu. Vamos descer devagarzinho. Vamos bem devagarzinho. Gente, aí cismou com essa garagem. Ele cismou com essa garagem. Vamos esperar ele descer. Pra gente ver pra onde ele vai. Ih, me viu. Ele cismou. Ele deve ter alguma coisa nessa garagem, galera. Alguma coisa ele tem nessa garagem. Que toda hora ele vai pra lá. Vou dar de cara com ele agora aqui. Provavelmente. Não tá fácil essa missão. De seguir o Grandpa pra descobrir a rotina dele, gente. O que a gente já descobriu é que ele gosta muito de ir pra garagem. Isso é um fato. Cadê ele? Tá ali, ó. Tá ali. Tá andando ali. Tá vendo? Vocês viram, né? Ele tá ali. Agora, pra onde ele foi? Tá ali ainda. Eu vi o bracinho, ó. Vamos por aqui. Que a gente vê de longe. Subiu. Vamos esperar um pouco pra gente subir também. Ó, foi lá pra aquele quarto dali. Vamos bem devagar. Pra gente poder ver. Bom que ele não ouve, né, gente? Ó, tá indo pra lá. Será que ele vai dançar? Que nem ele faz no Granny 2. Será que ele vai tomar banho? Ele desceu? Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Desceu, desceu. Tá vendo? Olha lá. Ele vai descer mais. Eu não vou pra lá, senão ele vai pegar a gente e vai ver a gente de frente. Olha lá. Já viu, já viu. Vou agachar aqui. E aí a gente vê onde ele vai. Eita. Onde você vai, Grandpa? Onde você vai, Grandpa? Parece que o Grandpa, ele não faz umas atividades, né? Que nem ele faz nos outros. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer ali agora. Vamos ver, vamos ver. Ih, gente. Será que ele vai abrir aqui? Ih, eu acho que ele vai voltar. Vamos ver. Tá olhando pra parede. O que você tá fazendo, Grandpa? Ó. Eita, lelê-se, Grandpa. Vamos devagar, gente. A gente tem que ir devagar e sempre. Aqui, aqui. Ih, gente. Ih, vai tomar banho. Ih, o Grandpa vai tomar banho, gente. Ele abriu o banheiro. Ih, não, não, não. Não, 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 não. Vamos descer. Beleza. Vamos, 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 vamos. Agora a gente tá conseguindo seguir ele direito, gente. Mas ele não tá fazendo nada muito, não. Ele só fica, às vezes, parado, olhando pra parede. Ih, lelê, vai voltar? Tu vai voltar, Grandpa? Não, não, não. E eu queria descobrir o que ele faz na garagem, porque ele vai muito pra garagem que a gente viu, né? Mas, tipo, ele não faz, não tô vendo ele fazer nenhuma atividade, tipo, sentar e ver TV, coisas assim, sabe? Ó, ele foi pra garagem. Vamos atrás, vamos atrás. Ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, gente, conseguimos ir atrás, hein? Vamos ver se ele vai descer e vai dirigir, de repente. Desceu, desceu. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos descobrir o que ele faz na garagem tanto, gente. Gente, olhou, olhou. E agora? Será que ele tá tentando ligar o carro? Ai! Gente, mas eu gostei muito. A gente conseguiu descobrir muita coisa. A gente descobriu que ele não faz nada, praticamente. Ele abre a porta do banheiro, mas não vai tomar banho. Ele vai pro carro, mas ele não dirige o carro. Ele anda a casa toda e fica parado olhando pra parede. Não fez muita coisa, não, gente. Se vocês quiserem, eu faço mais um teste, ok? Volto aqui pra gente continuar seguindo o Grandpa no Granny Revamp. Beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game, Grandpa. Tchau, 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 tchau.